O caso que parece ter um fim caótico foi superado e teve a sua continuidade mais assustadora ainda, com a mesma carreta que estava em chamas. Imagina você adentrar a sua residência e encontrar um cenário de total destruição. Esse foi o sentimento dos moradores que residem aqui no bairro Araguaia. Segundo informações, felizmente os moradores não estavam no momento da colisão nesta madrugada. Como vocês podem ver, os escombros estão todos espalhados. O teto cedeu, a parede veio ao chão e também os móveis foram totalmente arrastados com a força do impacto. É perigoso transitar por aqui. A carreta já foi retirada, como vocês podem ver nas imagens que nós vamos mostrar com exclusividade aqui na tela do SBT. Um fato que aconteceu ontem e hoje teve outra continuidade inesperada. Acredite se quiser, após os escombros serem carregados e deixados no alto da Avenida das Torres, segundo relatos, a mesma foi a Avenida Baixo, atingindo a residência. Ninguém quis dar entrevista diante do ocorrido. As nossas câmeras registraram o exalto local do impacto e onde os restos da carreta foram recentralizados no canteiro ao lado. Que agora só sobraram prejuízos e um novo recomeço. Que agora só sobraram prejuízos e um novo recomeço.